Desativar a conta na Airbnb. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro passo a passo para você desativar sua conta da Airbnb. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, para você desativar a sua conta da Airbnb é bem fácil, bem tranquilo. Então já estou logado aqui no site da Airbnb e você vai clicar aqui na foto do seu perfil. Aqui ao lado. Vai aparecer algumas opções e você vai descer até achar a opção de conta. Vai clicar. Em conta ele vai mostrar mais opções de configuração, informações pessoais, login, segurança. Mas como você quer desativar a sua conta, você vai descer mais um pouco. E vai clicar aqui embaixo. Galera, precisa desativar a sua conta. Faça isso agora. Vai clicar. Aqui ele vai perguntar por que você quer desativar a sua conta. Então, por exemplo, se você não pode mais hospedar, ele mostra uma opção para você desativar apenas o anúncio. Não precisa desativar toda a sua conta. Então, se for apenas a hospedagem, que você não pode mais hospedar, desativa o seu anúncio. Aqui no canal já tem vídeos mostrando como você desativa anúncios. Ah, eu quero desativar mesmo. Tudo bem. Então, você vai escolher uma opção. Por exemplo, aqui a primeira ou a terceira. Também tem a opção aqui de outro. Você pode colocar a razão, porque você vai desativar a sua conta. Depois, vai clicar aqui embaixo para continuar. Aqui vai mostrar o seu e-mail cadastrado. E também, ele informa a galera que o seu perfil e também todos os seus anúncios vai desaparecer. Ele também fala que você não vai conseguir acessar as informações da sua conta ou reservas que você fez anteriormente. Então, se você tem certeza absoluta, você pode clicar aqui para desativar a sua conta da Airbnb. Ficou com alguma dúvida, só colocar aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau.